Eiga, tá chiando, bora Zé Vem Dia 23 Olha o sabiá gritando lá dentro Dia 23 De abril de 2024 Sim Zé, canta aí Zé pra Géssico Sim Vem a hora aí Géssico Acho que é 2h40, é 2h30 Bora Zé Enche o peito e bate Bora Zé Bora Zé Olha o que nós vamos cantando lá dentro E ele aqui a responder É tiro meu filho, é tiro Bora Zé Bora Zé